Oi crianças, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Quem sabe me dizer qual foi a letra que conhecemos na aula passada? Foi a letrinha do queijo. Foi a letrinha do numeral 4. É a letrinha Q. Parabéns! Sabe qual letra que vem logo após a letra Q? É a letrinha... A letra R. R. R de Kate e Jordana. Vamos conhecer? R de Rato. R. R de Rosca. R de Roda. A roda do carro do papai e da mamãe. R de Rena. R de Robô. R de Raposa. R de Relógio. Mas existem várias outras palavras que se iniciam com a letra R. Vamos fazer o contorno da letra R usando o nosso dedinho? Vamos lá? Vamos lá? Com a ajuda do papai e da mamãe nós vamos fazer primeiro o contorno para ver como se escreve a letra R. mais uma vez. Mais uma vez. E logo após fazer o contorno usando o dedinho, nós vamos fazer o contorno usando tinta guache na cor cinza. E nós vamos fazer uma mágica. Nós vamos precisar, para fazer a cor cinza, nós vamos precisar da cor preta e branca. E nós vamos misturar as duas cores e vai formar a cor cinza. Olha só que legal! Já está formando a cor cinza. Logo após a gente misturar e formar a cor cinza, nós vamos fazer o contorno. Você pode usar um pincel ou um dedinho. Lembrando que sempre com a ajuda da mamãe e do papai. Combinado? Não esquece de tirar a foto e mandar para a tia Jordão. Um beijo e até a próxima aula!